Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Tati, quebra barraco e Rico. Rico e Tati protagonizam barraco. Não tenho o que pagar para me comer. Seus fãs de a fazenda estavam com saudade de uma baixaria, agora podem ficar tranquilos. Depois de uma semana relativamente calma, Rico e Tati entregaram um grande barraco no início da tarde de hoje. Tati estava no sofá conversando com outros peões, quando soltou em alto e bom tom, dirigindo a Rico. Falou tanto tempo que ia me votar e mudou o voto. Rico, que estava na mesa, comendo, me levantou e disparou. Se eu fosse para a prova de fogo, hoje você ia para a baia comigo. A partir deste momento, a funkeira e Rico começaram a trocar uma série de ofensas. Tati, você não pode falar dos outros, gritou para o Brasil, que ia me votar e depois mudou o voto. Então, para de falar, merda, eu, hein? Falou tanto que ia me botar na roça e voltou atrás. Rico, a mulher não lava um prato, a mulher não vai em uma casa, a mulher não cuida de um bicho, a mulher não vai para uma baia. Que povo medroso, ah, se pegasse esse vazendeiro, agora você ia ver, você fazia a vaca cinco horas da manhã. Tati, eu não ia fazer aí, você que ia ter que ser fú, Rico. Eu não ia fazer, Tati, então punição, estou nem aí, Rico. Ah, vai ser, todo mundo, olha, é uma coisa que eu não estou nem aí, é para a punição. Rico seguiu, dizendo em voz alta, dizendo que não queria dar o gosto de Tati fazer a prova de fogo. Um tempo depois, Rico continuou provocando aí a funkeira que ouviu enquanto coava café na cozinha. Rico, não faz um bicho. Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo de bicho, eu também tenho e faço. Tem que ir para a baia acordar às cinco horas da manhã, tomar banho gelado. Você quer estar no conforto da caminha, dormindo até tarde? Quer ficar um milhão e meio? Assim? Ah, assim é fácil não, gata, né? Mas é como eu falo, aqui o povo não fala. Vou botar essa mulher na baia. Mulher, vai levar um prato, vai varrer o chão da casa, levar o prato que tu come, pelo menos. Deixa de ser preguiçosa. Tati, ah, você se vai tomar no seu, Rico, preguiçosa. Tati, ah, vai tomar dentro do seu. Quando tiver tempo, você mesmo fala que nem quem te ama não tem, assume. Rico, preguiçosa, vai levar um prato. Tati, ah, sem argumentos, seu otário. Rico, pelo amor de Deus, não faz nada, só quer estar dormindo. Tati, e aí? Tá incomodado? Vem me botar para fazer, Rico, muito preguiçosa. Tati, vem me botar para fazer. Tem disposição? Vem me botar para fazer, seu otário. Rico, vai lavar um prato, vai lavar uma calcinha. Tati, ah, é você que lava minhas calcinhas? Não lava, né? Tu açouga? Pô, que tá jogada lá fora? Quem é tu para falar alguma coisa, cara? E daí, pessoal, foi só ladeira abaixo. Muita coisa mesmo, que enfim. E aí, o que vocês acharam aí desse barraco aí, de tati, quebra, barraco e rico? Deixe aí nos comentários, se eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.